Bom, vamos lá. Outra dica legal pra quem gosta de pintar com aquarela é usar alguns materiais que a gente tem, ó, vela, tá? Vela de aniversário, vela de bolo. O que interessa aqui é a parafina, tá? Então, eu vou fazer, de novo, vou fazer, ó, um desenho aqui no meu papel, fazer a arvorezinha que eu gosto de dar esse exemplo, porque é fácil e tranquilo. Tiro o excesso, soprando, sem esfregar muito. E aí, agora, eu vou passar tinta. Ó, ó que legal. Aonde tem a parafina da vela, a água não consegue entrar, portanto, eu fico com uma área reservada branquinha pro meu trabalho. Pois dá até pra passar uma borrachinha aqui e tirar. Então, isso aqui dá pra usar pra várias coisas, é super divertido. Se você quer escrever alguma coisa, quer fazer aparecer em algum momento, é super legal, é super divertido. Até pra brincar, é, fazer cartão, cartão de aniversário, é, por exemplo, o que tem que enxergar. Muitos cartões, assim, ó. É super divertido, bonito, pro dia dos namorados, pro dia das mãos. Pode brincar com essa técnica, estampar, né, algum papel, fazer cartão. Eu acho super bonito, tá bom? Já tem escrito, ó, palavras legais. É bem divertido. Isso aqui ajuda a relaxar e desenvolver bastante a criatividade, tá bom? Tchau. Tchau.